Obadias, é um livro do Antigo Testamento, já está na Bíblia, pastor Jair, claro, você tem o Daniel, que é bem conhecido, depois do Daniel vem o que? Quem lembra? Oséias, depois vem Joel, depois vem Amós, depois do Amós, Obadias, mulheres grávidas, uma boa sugestão, Obadias, versículo 12, Obadias, versículo 12, 12, só tem um capítulo só, por isso que eu falei, só o versículo, 12, mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, de quem ele está falando? Está falando aqui dos filhos de Exaú, os descendentes de Exaú, são os Edomitas, eles se alegraram com a ruína de Judá, eles se alegraram com a tragédia de Judá, com a infortuna de Judá, isso acontece muito conosco, por quê? Porque eles se tornaram como inimigos, desde o ventre, lembra que eles lutaram entre si? Que quando o Exaú saiu na frente, o Jacó, meteu a mão no calcanha dele, e depois acabou tomando lugar uma história sempre de controvérsia entre os dois, e ali se criou então uma iminizade também nos seus descendentes, e quando o Judá estava num momento difícil, sendo oprimido pelo inimigo, eles se alegraram, isso pode acontecer conosco, nós não podemos fazer isso, o Mateus 5, 44, é um versículo bem estudado na igreja, Mateus 5, 44, diz assim, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, amar é querer bem, amar é desejar o bem, deixo aqui no capítulo 10, no versículo 36, o Senhor Jesus fala dos inimigos do homem, ele diz assim, e assim os inimigos do homem serão quem? os seus familiares, porque quando a inimizade é fora, você esquece, você fica chateado com uma pessoa que te dá uma fechada no trânsito, pisa no seu pé no meio da rua, você fica chateado, mas passa rápido, mas quando é de casa, demora mais, é uma ferida que demora cicatrizar e às vezes não cicatriza, nós precisamos de uma intervenção divina, eles guardaram aquilo, descendência, descendência, quer dizer, gerações, gerações e o ódio continuava entre eles, a mágoa continuava, pode estar acontecendo, talvez com a família do seu pai, família da sua mãe, talvez com a família do seu marido, família da sua esposa, família do seu genro, família da sua nora, o seu cunhado, a sua cunhada e assim por diante, então os inimigos não serão da própria casa, voltando no 44 de Mateus 5, diz, Bem dizei os que vos maldizem, aquelas mulheres que perseguiram os discípulos, elas foram mulheres, entenda bem, elas eram religiosas e honestas, quer dizer, a Bíblia não chama o Espírito Sagrado, não chama aquelas mulheres perseguidoras, endemoniadas, perturbadas, filhas do diabo, não, quer dizer, bem dizei os que vos maldizem, procura falar bem da pessoa, e orai, e não fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, você está sendo perseguido na família, está sofrendo a flor que tem, para quê? Para que sejam as filhas do pai que está nos céus, porque faz com que o Senhor se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos, então diz, Pois se amate os que vos amam, que galadão tereis? Não fazem os publicanos, também o mesmo que as pessoas fora da igreja, né? E se saudasse únicamente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pastor Jaime, que é isso? O homem pode jogar à perfeição, quem está falando é o Senhor. A perfeição está em você cumprir, em você praticar o que Deus está mandando, e nós nem sempre conseguimos. Por isso, nós não estamos no plano perfeito de Deus, não estamos usufruindo, não estamos vivendo o que Deus tem para nós. No livro de Malaquias, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, você estava no Obadias, Jonas, Miquel, Nauma, Bacuco, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus não é quem frequenta a igreja, quem serve a Deus, Romanos 6,16, olha o que diz. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste os servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então está aqui para nós, nós temos que amar essas pessoas que são parentes, são amigos, ou são familiares, que um dia nos machucaram, que um dia até tomaram alguma coisa nossa, ou nos prejudicaram. Por quê? Porque é o plano perfeito de Deus. Você vai ter Deus na sua vida, você vai ter a presença de Deus com você, você não entende. Por que lá na frente você passa algumas lutas e você fica desesperado? Aquela paz, lembra do Espírito Santo, não está em você. Porque luta todo mundo tem. Mas quando a pessoa está bem com Deus, que a comunhão dela está plena, ela pode enfrentar o inferno. Ela não perde a paz. Isso incomoda as pessoas, eu tenho falado. Isso chateia algumas. Ah, você quer dar uma de fortão? Quer dar uma de bonzão aí? Ah, eu estou sabendo da sua luta. Realmente, eu estou numa luta, mas Deus está comigo. A presença de Deus está quando? Quando você pratica a palavra. Não esqueça, Deus está na sua palavra. Você não vai encontrar Deus na emoção, entenda. Não, porque pode até sentir. Mas para com a senhora, tem lugar que emociona bastante. A pessoa sente arrepiante quando escuta o hino nacional, não é verdade? Outro escuta o hino do seu clube. Ele se arrepia também, ele se emociona. É mais do que isso, irmão. A palavra de Deus é Deus conosco. Esse é o segredo. Eu estou trazendo aqui obadias para vocês. Por quê? Porque aquele povo não quis andar com Deus. E Deus está. Vocês estão se alegrando na tragédia do irmão de vocês? Eles são irmãos de vocês. Quer dizer, eles eram descendentes do mesmo pai, Isaac. Era pai tanto de Esaú como de Jacob. E todos nós aqui somos descendentes dos mesmos pais. E é Noé, sua mulher, ou Adão e Eva. Se você não crê nisso, rasga a Bíblia. A Bíblia fala isso. Todos nós aqui descendemos do mesmo. Então, não podemos ter medo que alguém tenha nos prejudicado. Deus quer a salvação de todos. Mesmo que alguém tenha nos prejudicado, não deixe esse sentimento errado. Por quê? Para você ser filho de Deus. Vamos voltar no Obadias? Está aqui atrás um pouco. Então, Obadias, no versículo 3 agora. No 3. A soberba do teu coração te enganou. O que é isso? A pessoa se acha, não, eu sou crente, sou filho de Deus. Sabe o que está acontecendo, pastor Jair? Que Deus está pesando a mão. É mais ou menos isso aqui. Tocou no filhinho de Deus. Tocou na filhinha de Deus. Deus, então, vai. Não, faz isso não. Deus não está fazendo isso. Mas nós, na nossa arrogância, do nosso coração, achamos. Temos um pai que é muito forte. Temos um pai que é poderoso. Chegamos a falar como falam as pessoas. Se meteu comigo. Vai ver só. Meu Deus, olha. Meu Deus, tem a mão pesada. Tem não, irmãos. Deus está estendendo a mão para todo mundo. Deus não está matando. Deus não está roubando. Deus não está destruindo. É o diabo. Mas, na soberba do nosso coração, nós achamos que Deus está nos vingando. Que Deus está entrando. Repito. É o papai que não gostou que tocaram no filhinho dele. Tocaram na filhinha dele. E ele vai lá agora e castiga aquela pessoa. Para com isso. Isso não vem de Deus. O plano de Deus é diferente. Nós estamos aqui para ser intercessores daqueles que não conhecem a Deus ainda. Aí ele diz mais. Mas, a soberba do teu coração te enganou. Como que habita na senda das rochas, na sua alta morada. Que diz no seu coração, quem me derrebará em terra? Que você se acha tão seguro que tem um Deus que é vingativo. Um Deus que quem toca em você, ele vai ver só. Até cita a Bíblia. Quem me amaldiçoar, será amaldiçoado. Se você permitir. Se você orar, não vai, não. A pessoa vai se converter. Veja Saulo de Tarso, o perseguidor de cristãos. Depois de jovens, tem até uma declaração bonita hoje sobre isso. O perseguidor de cristãos se tornou o grande apóstolo da história cristã. Por causa de quê? Por causa do amor de um homem. Um homem que era da mesma descendência dele. Intercedeu por ele. Orou por ele. E na hora da sua morte. E Deus, dia depois, faz a obra. É isso que vai acontecer. Você vai ter da glória de Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. Mas fica esse recado. Não deixa seu orgulho entrar nessa vaidade. Que você tem um Deus que é tão poderoso. Que está pronto para quem tocar no filhinho dele, na filhinha dele. Vai ver só. Não, não. Se a pessoa tocou em você, diga. Deus tem a misericórdia dela. Que ela se arrependa do que ela fez. Porque quem vai matá-la? Quem vai roubá-la? Quem vai destruí-la? Quem é? É o diabo. E você vai dar esse crédito para Deus? Não, Deus não fez isso. Deus queria salvar aquela pessoa. Mas ele esperou alguém que se colocasse na brecha. Ele esperou alguém que intercedesse. Alguém que orasse. E não vive você nisso. Que ele ache em você a perfeição dele. Em você. Porque ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele diz que a chuva desce sobre todos. Lembra? Mateus 5, 45. Que o sol vem sobre todos. Ele quer que a bênção seja sobre todos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Até quem maltratou você. Até quem machucou você. Até quem lhe deu um prejuízo. Até quem lhe traiu. Até quem tomou alguma coisa sua. Deus quer salvar aquela pessoa. Que haja esse sentimento em nós. O mesmo que havia em Cristo Jesus. Falei com os pastores. Uma canção diz assim. Uma canção até que o André Balanão cantou. Que a letra do missionário diz. O sentimento dos perdidos me incomoda. É verdade. Se não está nos incomodando. Nós temos que buscar mais. Não podemos ser hipócritas. Eu não posso ser aqui hipócrita. Estou falando para você. Mas não sinto nada lá fora. Não tem que sentir Jesus. Eu tenho que pelo menos orar. Interceder. E poder fazer algo mais. A mesma coisa. Até as pessoas que me feriam. Se elas estão se perdendo. Eu devo orar. Devo interceder por elas. Para quê? Para que eu seja verdadeiramente um filho de Deus.